Olha só meu povo, vocês imaginam uma coisa dessa? Tem cabimento? Olha esse meu gato aqui, aonde ele vai? E não desce do carro, pensa você, vai, vai Thalita Vai Thalita, vê se ele desce aí do carro Isso é folgado, viu? Olha só Vai-se embora, vai-se embora, olha lá E nem se levanta do carro meu povo, olha isso Olha só Olha só, olha Thalita, ele se esparramou no capu do carro, tu acha? Ai meu Deus, deixa eu tirar Thalita, deixa eu tirar ele, que ele não vai Ele não vai, ele não vai descer Dá ré, dá ré pra ver se ele vem Dá ré Thalita, vai lá Vai lá meu povo, ó, Bruce, desce daí Bruce Ei Bruce, eu vou te levar pra Santa Catarina Bruce Vou te jogar lá Bruce, lá no Brusque Hein? Mas tu é fornão? Vem aqui, vem Vem aqui seu palhaço Vem aqui, vem aqui pra mamãe Ai meu Deus do céu Ai, isso é que é forgado, gente Vai pra casa, onde? Olha lá, tchau Roberto, Thalita Vai com Deus Ó, tu és Olha, ó Bruce Eu vou te mandar embora desse Olha que tá nóis Olha o tamanho, gente Olha lá Olha lá Vai pra lá, ó a mãe dos filhotos Tá querendo atacar ele Bruce, você tá frito aqui com essa nova moradeira aqui Tá bom Falou, meu povo Olha só Olha só Valeu, valeu, valeu Ha, 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 ha